Dia do parto, agora são o lavo e pouco da noite, está bem molinha, aqui ó, bem, ó, mexi aqui, senti o sangue descendo, não vou ficar mexendo não. Segundo dia após parto, barriguinha inchadinha ainda, bem inchada, bastante gases, não tô dando pão, mas diz que estou com gases, tá nesse estado, é isto. Mavi com cinco dias de vida, barriguinha pós-parto, gente, eu acho que desinchou bastante, muito ainda, ó, é durinho, é o útero, é o corpo mesmo, seis dias, Mavi tem, assim, tá um tônus um pouco mais firmezinho, dá até uma vontade de ficar passando a mão na barriga como se estivesse grávida ainda.